Hoje eu vou te mostrar um filme que foi feito como forma de tentar agradar a Deus e passar os ensinamentos do cristianismo para as crianças, mas que causou exatamente o efeito contrário. Eu te apresento Joshua and the Promised Land, ou Josué e a Terra Prometida, para os mais nacionalistas. Esse é um filme religioso e ele tenta contar de maneira cômica algumas das passagens da Bíblia. Tu pode ver que eles falharam miseravelmente só pela nota do IMDB, que é de lindos 2,1 barra 10. Mano, olha a cara desse bicho na capa. Parece uma tentativa de escultura de massinha do Leão do Proerde depois de fumar 7kg de maconha da boa ainda. O filme, como você já deve ter percebido, tem como personagens principais leões. E qual que é o nome do diretor? Óbvio né, Jim Lyon. Seria coincidência? Creio que não. Mas enfim, prepara sua cruz e seu escapulário, já liga pra um padre exorcista, banze esse teu computador e bora assistir essa obra do tinhoso. O filme começa mostrando uma linda paisagem, com um rio correndo e, epa, peraí, fomos troslados? Esse é só o logo da produtora. Realmente muito profissional. Vai, agora é de verdade. O filme começa com um porco lobo voador, sei lá que desgraça é essa, falando que Joshua era um personagem muito valente da Bíblia. Mas que existe um outro moleque chamado Joshua que não é nada disso. Já começa com ele supostamente jogando um videogame, só que ele tá balançando uma espada na frente da TV. Então o moleque meio que largou o jogo, tanto que dá pra reparar que o bicho atrás morre na hora, e ele fica se achando mega herói assim. Bom, na verdade isso pode ser um Nintendo Wii e ele tá balançando e realmente mexendo no jogo, mas eu acho difícil. O menino então sai pra atacar a porta de casa, mas é surpreendido com seu suposto pai abrindo ela. O pai anda desengonçadamente pra cozinha e começa a ter um DR com a até agora suposta mãe de Joshua, o que acaba deixando ele putaço. Sim, isso é a cara de putaço dele. Mano, parece o Beavis e Butthead. Joshua fica muito triste e vai pro seu quarto, segurando um objeto pontudo, o que pode gerar uma situação perigosíssima. Mas felizmente não é nada disso que acontece e ele só decide deitar e tentar abraçar a sua cama. Nisso o porco lobo aparece do nada e resolve se materializar mais escroto ainda como um gato albino. Mano, esse porco ele podia virar qualquer coisa. Ele podia virar um canário verde, uma lontra listrada. Por que que ele escolheu virar uma porra de um gato que parece uma televisão sem sinal? Será que é pra assustar o moleque mais ainda? O nosso amigo Joshua levanta e não entende nada e dá um piripaque no cérebro do menino de um jeito que ele trava, como se ele tivesse tendo uma bad trip de LSD. Eu não julgo ele, porque ver esse filme, mesmo sabendo que não é real, me causou uma sensação bem parecida com essa. Daí o gato albino começa a dar ideia na criança e fala, Eu vim aqui te buscar pra gente fazer uma viagemzinha. Ô, 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 você não tá perto demais não, cara? Pera aí, é só uma criança. Vai com calma, mano. Sério, por que que todo filme infantil tem que ter um tiozão que fica falando manso com as crianças? Será que não bastava aquele cigarrão lá do Barquinhos? Meu Deus, velho, eu nunca vou entender esses produtores. Se você ainda não viu o vídeo sobre barquinhos que eu fiz, você deveria. Link na descrição. Autopropaganda grátis, bling. O moleque tá assustado e com razão. Daí ele pergunta, Onde você quer me levar? O gato responde o seguinte, Eu não posso te falar até a gente chegar lá. Ô, menino, sai daí, pelo amor de Deus! Não é possível que tu seja tão ingênuo. Ah, e como tu já deve ter percebido, esse filme não tem versão dublada em português. Então eu vou ter que fazer aqui a dublagem em tempo real, o que na verdade eu encaro como uma honra pro meu currículo de dublador, que no caso é inexistente. E nesse papo mole, o gato quebra as defesas de Joshua, agarra ele pelo braço e sequestra o moleque atravessando a parede, em uma cena com efeitos visuais dignos de filmes como Transformers. Olha, geralmente quando você voa pra cima, você vai sair no céu depois das nuvens. Só que parece que eles atravessaram a estratosfera e tão vendo um mar de lodo bizarro, mano. Só se as nuvens do céu lá são verdes, vai entender também, né? O que que eles tão querendo representar aí, né? Afinal de contas, esse filme é do Satanás, né? Então não é de se esperar nada menos que coisas que mexam com a sua mente. O espírito quase explode a cabeça do moleque numa quina, mas consegue parar a tempo. Daí os dois vazam e volta a porra do porco lobo rosa, que na verdade não tinha se transformado no gato albino. Mano, sério, tem seis minutos de filme e eu já tô perdidaço. E o que que acontece agora? Óbvio que eles chegam no antigo Egito, onde aparece o faraó, que continua pelado, como todos os outros habitantes desse mundo, mas pelo menos com uma cueca na cabeça. O faraó tá indo atrás de uns escravos que se rebelaram e que ele quer prender de novo. Joshua e gato albino vão sobre os exércitos do faraó, até chegar numa parede gigante de fogo no meio do deserto. Só há mais um dia comum na antiga Galiléia. O gato diz que isso é a presença de Deus protegendo os hebreus, que se libertaram. Mas olha, que eu saiba onde tem fogo é no inferno, então isso deve ser coisa do cramunhão. Eles vão por cima do fogo e chegam no acampamento dos escravos, onde encontram ninguém menos que Moisés. Não o que foi no Silvio Santos, mas sim o Moisés da Bíblia, que aparentemente agora virou um macaco. E se tu achava que o filme tava normal ainda, repara nessa cena. O gato vai lá, pega o moleque, enfia ele dentro de um corpo de outra pessoa aleatória, e o bicho fica possuído agora pelo Joshua. Coitado, mano, a igreja vem batalhando há tanto tempo contra possessões demoníacas como essa, e ele vai lá e mostra isso num filme infantil. Pelo amor de Deus, né? Agora Moisés resolve abrir o mar vermelho, que nesse caso é azul. Tudo isso com um efeito especial que deixou a novela Os Dez Mandamentos parecendo uma verdadeira novela da Record, tipo os mutantes e seus excelentes dinossauros ultra-realistas. O moleque começa a brincar na água levantada, passa uns peixes e o cacete, e ele é empurrado lá pra dentro, quando do nada aparece um tubarão. Ele consegue escapar, e esse é o som do seu alívio. Caralho, mano, ou esse corpo novo aí tem asma, ou ele já é fumante faz uns 20 anos. O faraó tá putasso e resolve que vai perseguir os caras até a morte. Ele dá tanto medo na sua fala, que até a parede de fogo sai correndo dele. Quê? O gato albino volta, e o moleque diz que tá cansado porque andou demais e quer ir pra casa. Como se ele tivesse escolha, né? Mas essa conversa não continua por muito tempo, porque a caralha da parede de fogo vem correndo na direção deles. Até que ela gruda numa duna de areia, muda de cor, Moisés faz uma biodança de protesto, e o mar fecha em cima do exército do faraó, e é debulhado pelos tubarões. Olha, eu tava duvidando que existia tubarão no mar vermelho, mas eu fui pesquisar e aparentemente existem 44 espécies de tubarão lá. Então isso quer dizer que eles acertaram cientificamente essa informação. Porque, né, o resto do filme faz 100% de sentido. Só isso que me incomodou. Sério, nem tem por que eu procurar isso, porque foda-se. Os caras fazem o que quiser aí, mano. Eu já nem ligo mais. Beleza, o porco-lobo cor-de-rosa retorna e conta pro espectador que agora os hebreus estavam no meio do deserto, indo em direção à Terra Prometida, e não tinham nada pra comer. Moisés resolveu pedir pra Deus que mandasse comida pra galera, e Deus, pra tirar uma onda, mandou uma porrada de papagaio e corvo, só um pássaro bom de comer mesmo. Moisés pede pra Joshua pegar um pássaro pra ele comer, e lá vai ele dançar no meio dos pombos que nem um maluco. Ele faz um tipo tão poderoso de dança da chuva que começa a nevar no deserto, e o gato albino e o porco-lobo aparecem ao mesmo tempo, e eu já não tô entendendo mais nada. Olha, se tu não sabia, cê vai aprender agora. As pedras desse deserto do Sinai, assim como os camelos, servem de caixas d'água gigante pra natureza. E se tu for lá e cutucar elas com um pedaço de pau, chega uma hora que tu quebra uma casquinha e começa a jorrar água. Olha, realmente eu não sabia dessa informação, mas muito educativo esse filme. Como se esse polvo não fosse fudido o suficiente por já ter fugido de um faraó que escravizava eles, e quase ter morrido de fome no deserto, agora vem chegando um outro polvo inimigo que quer matar todos eles só de zoeira. E obviamente que a melhor opção de pessoa pra liderar esse exército da resistência é Joshua, um menino de 10 anos que tá possuindo um corpo aleatório no meio de uma viagem maluca de ácido. Ele recebe uma espada e um escudo e aceita esse cargo. Vai lá, molecão, faz teu nome! O trompete da guerra foi suado e os guerreiros começam a correr pra batalha. Mano, eles tão correndo tão rápido que eles tão dibrando a perspectiva. Se liga só, o bichinho correndo ali em cima, ou é só um tigre muito pequenininho mesmo que tá correndo na cabeça do cara. Vai saber, né? E lá vai Joshua andando pro fronte do exército, observando a organização e compostura dos seus poderosos soldados. Ele para na frente de todos, dá um sorrisinho de Vin Diesel Cover, respira fundo, olha no olho de cada um e manda essa aqui. Porra, Joshua, isso lá é voz de general, mano. Tá achando que alguém vai te respeitar assim? Mano, coitado, ele tá perdidaço. E o exército das cabras do Satanás tá vindo pra cima com sangue nos olhos. As duas linhas de frente estão prontas pra colidir. Mano, essa cena de batalha ficou excelente. O exército começa a passar em cima dele mesmo. Os caras entram dentro um do outro. Eu não sei o que eles tentaram fazer. Acho que são duas cenas 3D que não deve ter tido a capacidade de renderizar junto. Então eles renderizaram várias vezes e só botaram uma imagem em cima da outra. Por isso que os bichos ficam tudo malucos. E nisso o Joshua já vai achando que vai ser o fodão na luta e toma uma flechada pra deixar de ser otário. Cai no chão e tem que comer areia mesmo. Tá certo. E começa a verdadeira batalha. Os dois exércitos se chocando. Mas óbvio que os do bem são muito mais pica, né? O exército de Joshua é tão abençoado que ninguém leva nenhum arranhão. Enquanto os bode preto tomam um peido e já voa 30. Parece até batalha do Rome Total War só que 100 vezes piorado. Os caras ficam só parados olhando um pro outro enquanto vai morrendo os soldadinhos no meio. O porco-lobo voa de volta pra tela e conta pra nós, telespectadores que o único jeito de ganhar essa batalha é com o Moisés levantando a mão pra cima porque assim ele vai sugar o poder de Deus assim como a Jink-Dama e passar pros guerreiros que tão ali lutando. Finalmente o exército do bem começou a perder uns soldados. Tava ficando sem graça até. Mas não por muito tempo. Os amigos do Moisés levantam o braço dele e o cheiro de suvaco liberado é desagradável o suficiente pra assustar todos esses bodes. O que faz com que eles saiam correndo pra achar um canto pra vomitar e se livrar desse odor demoníaco. Com isso os hebreus vencem e podem voltar a fazer suas tarefas normalmente. Ou seja, ficar olhando pro chão. Deus chama Moisés na surdina durante a madrugada e diz que a missão dele é espalhar por aí a história do que aconteceu. Eu não tô entendendo se essa é a mesma parede de fogo de antes ou só se eles não quiseram ter que criar um novo modelo e pegaram esse mesmo pra usar como modelo de Deus. Já que pode ter qualquer forma, né? Então vamos fazer essa bola cagada mesmo. Sério, até o Moisés fica perplexo com essa situação. Olha a cara do coitado. Deus então explode e mata todo mundo. Não, tô tirando. Ele só tava querendo assustar a galera mesmo. Daí ele começa a dar lição de moral em todo mundo. Fala pra galera que não pode adorar nenhum outro deus nem ídolos. Que tem que trabalhar seis dias por semana. Que tem que respeitar os pais. Que não pode matar, roubar e nem comer a mulher do vizinho. Depois desse ensinamento, todo mundo resolve subir o morro. E lá eles acham um chão de tijolo com um bagulho brilhando e soltando umas borboletas. Que parecia que ia virar alguma coisa, mas no final de contas não era nada não. Deus chamou Moisés, que assim como Cabo Daciolo, subiu o monte e não voltou mais. Joshua esperou sentado por longos 40 dias. Quando de repente... Quando de repente acabou esse vídeo aqui. Porque eu ainda tô na metade do filme e tem mais 25 minutos pra assistir dessa desgraça. Então, se esse vídeo tiver mais do que 42 likes, na semana que vem eu solto a parte 2 da análise de Joshua e a Terra Prometida. E é isso aí. Até mais. Tchau!